O lutador mais esperado da noite, vai vir ele, atenção, ele é nada menos do que Arthur, o grande, o poderoso, o forte, vários anos de experiência, experiência colhendo flores, e dentro da floresta, conhecido como Chapeãozinho Vermelho, pesando 81 quilos, vendido 1 metro e meio, Arthur, Chapeãozinho Vermelho! Silêncio! No ringue do lado esquerdo, com um repertório de, vocês não estão ouvindo errado, 151 lutas, vitórias, zero derrotas, ele fez 7 anos de Muay Thai, mas antes vale tudo, distribuiu leite durante toda a infância, e agora ele está entrando no ringue, Cheira! Cacetete! Colgate! Yeah! Yeah! Espera aí! Stop! 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 Jesus, alto a fia! Pera, alto a sua frente! Are you ready? Yes! Yes! Are you ready? Yeah! Gol! Vai lá na cara! Não, não, cara! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! Vai dar a cêna, vai! 1 a 0! 1 a 0! 2 a 0! 1 a 0! Vai Petinho! Pera, petinho! Pera, petinho! Pera, petinho! Pera, petinho! Pera, petinho! Acabou, primeiro round. Uma boate rolando. Ai, o meio da brincadeira. Coloca! Vamos boa boate! Não, devagar, devagar, mais devagar. Começa devagar. Começa devagar. Começa devagar, mais devagar. Começa devagar. Tô subindo e desce. Tá dançando, Rafael. Calou, 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 calou. Segundo round, segundo round. Segundo round, vem cá. Round, 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 round. Quebra ele, quebra ele, quebra ele no meio. Round, 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 round. Fight! Acabou, acabou, acabou. Acabou, você parou. Pega, os dois primeiros, os dois primeiros. Eu ganhei na luz. Mas podem ver claramente o vencedor, comparando o peito de cada um. Era pra ser só até três, mas com quatro, quatro a zero contra um. Não sei. Três a dois. Três a três a dois? Três a dois. Três a dois. O campeão da noite. Não! Lucas! Quer encarte! Yeah! 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 Yeah!